E se o assunto é Olimpíada e Paralimpíada, vamos agora à tocha olímpica. Completamos hoje os primeiros 30 dias de revezamento da chama dos Jogos pelo Brasil. Nesta sexta-feira, o revezamento foi nas cidades paraibanas de Guarabira, Sapé e na capital João Pessoa. Amanhã, o fogo olímpico continua na Paraíba, passa pela cidade de Mamanguape e segue para o estado do Rio Grande do Norte. Lá, percorrerá as cidades de Mipibu, Parnamirim e a capital natal.